A polícia recebeu a informação de que o bando havia invadido uma loja, um estabelecimento comercial na região central, região do bairro Oswaldo Resende aqui em Uberlândia e logo montou um cerco bloqueio. Só que ao chegar no local, os militares perceberam que os bandidos fugiram. Inclusive usaram esse veículo aqui na fuga em alta velocidade. Um patrulhamento da polícia conseguiu identificar o veículo e aí conseguiram fazer essa abordagem. Tudo aconteceu por volta das duas da manhã, aliás, no início dessa ocorrência, o acionamento por volta das duas da manhã, quando a polícia percebeu a invasão desses bandidos, desses criminosos no local. E aí vocês fizeram esse rastreamento e conseguiram localizar o carro, né, sargento? Como é que foi essa abordagem? Exatamente. A gente estava entrando em serviço por volta das cinco horas da manhã. Ouvimos na rede rádio que outras viaturas já estavam em diligência na captura desses autores e rapidamente deslocamos para o local e conseguimos aí visualizar alguns autores evadindo. Fizemos o cerco e nessa dinâmica toda aí conseguimos fazer a prisão de quatro indivíduos. Aparentemente aí deveria ter em torno de seis autores. Dois conseguiram empreender fuga, que também nós já estamos no encalço. Agora, sargento, esse carro também é produto de crime, né? Sim, produto de crime. Ele estava estacionado ali nas proximidades e tão logo a gente conseguiu levantar a placa dele aí e ao bater a placa com o chassi foi detectado aí que há divergência de dados, né? Conseguimos fazer contato com a verdadeira proprietária do veículo aí que, graças a Deus, ficou bastante feliz aí de reaver o seu veículo. Quatro são criminosos conhecidos já no meio do crime? São criminosos conhecidos já, né? Praticantes aí do crime quanto mais. Várias passagens aí por furto, roubo, inclusive porte ilegal de arma de fogo. Então é um criminoso aí bem conhecido do nosso meio.